Oi gente, tudo bem com você? Hoje eu trouxe uma dica maravilhosa, um tutorial de como montar esse objetinho aqui que todos nós precisamos usar, né? Então, é o chamado de unhex ou cortador de unha. É uma pecinha que sempre precisamos, senão a nossa unha vai ficar muito grande, né? Então hoje eu vou mostrar pra você uma forma simples e fácil de tá montando, não jogue fora, tá bom? Que você vai estar sempre reutilizando. Se você está aqui assistindo esse vídeo, deixe aqui nos comentários de qual estado você está falando pra me ver até onde está chegando esse vídeo. Então, bora lá comigo? Vem cá que eu vou te explicar direitinho, passo a passo, do início até o fim. Nós temos três pecinhas aqui nesse alicate, nesse cortador de unha e eu vou mostrar pra você a forma mais prática de você que você tá montando, tá? Vou retirar aqui pra você ver. Só um momentinho. Temos aqui três pecinhas, tô com duas na mão e essa pecinha aqui, parecendo um parafusinho, você encaixa nesse buraquinho e você pega essa outra peça e encaixa novamente nesse parafusinho pequenininho. E está pronto o nosso cortador de unha novamente. E aí, você gostou? Então me segue pra mais. Tchau!